A reflexão do dia, programa Piracicabagora. Gustave Flaubert, está aí em destaque para você, escritor francês, autor de Madame Beauvoret. É assim que se fala em francês? Muito bem, obrigado. E memórias de um louco. Olha o que ele deixa para nós aqui, gente. O sucesso é uma consequência e não um objetivo. E é verdade, quando você tem como objetivo o sucesso, você acaba se atrapalhando e perdendo todo o curso do caminho que você quer seguir. Quando você realmente pensa que o que vale mesmo é aquilo que eu estou buscando, o meu objetivo, que é o principal, aquilo que eu busco. E aí conseguir realizar aquilo que você acredita, o sucesso vem, o sucesso acontece. Então não tenha medo e não tenha também o sentimento de culpa pelo sucesso. O sucesso é a garantia daquilo que você está construindo, da busca que você está levando. Então não tenha medo, não tenha medo. O sucesso é uma consequência, não objetivo. Então, seu objetivo qual é? O que você busca? O sucesso vem, ele acontece quando você está muito claro àquilo que você está buscando. Então não tenha medo de realizar o seu sonho, não tenha medo de concretizar aquilo que você sonha. E o sucesso acaba acontecendo. Sucesso na família, no amor, no casamento, sucesso no trabalho, ele acaba acontecendo. Não precisa buscar ter como objetivo o sucesso, não. Ele vem. Tenha como objetivo aquilo que você sonha, aquilo que está dentro do seu coração. E vá buscar. Meio da semana, abrindo essa reflexão do programa Piracicaba Agora. O sucesso é uma consequência e não o objetivo. Reflexão do dia, programa Piracicaba Agora. O sucesso é um dia, programa Piracicaba Agora.